Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Triste, perda da cantora Anitta, não aguenta chorar ao vivo e desabafa. Durante participação no programa La Voz, versão mexicana do Tivo Ice, Anitta acabou se emocionando ao falar sobre um drama familiar. Ao conversar com uma candidata da competição, a técnica lembrou do dia em que sua avó morreu e das dificuldades que enfrentou na época. Ela teve que fazer dois shows no dia em que soube da notícia. De repente, quando estávamos a caminho do show, me ligaram e me disseram que ela tinha morrido. Meu irmão, que estava dirigindo, chorou como louco. Eu me segurei até o último segundo, depois do segundo show. Respirei muito a noite inteira e fiz os dois shows, pensando em qualquer outra coisa, contou. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Agradecemos sua visita.